Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com aquela customização que eu tinha falado pra vocês de pérolas. Pra quem não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o vídeo de recebidos lá da Fast Pet, que eles me enviaram aquele aparelhinho top de colocar pérolas em roupa. E assim, o pedido, o que eu mais recebi assim de pedidos assim de vocês, até antes mesmo de receber esse aparelho deles, foi pra customizar uma calça jeans colocando pérola, porque o pessoal tá indo pra comprar calça jeans e tá muito caro. E realmente eu fui numa loja dessas de departamento, eu tava andando lá, uma calça jeans normal assim, igual essa daqui com pérolas, tava 180 reais. Eu fiquei chocada, porque meninas, essa calça aqui, ela é nova, a minha mãe que comprou pra mim, minha mãe pagou 40 reais nessa calça jeans, e agora eu vou customizar com as pérolas. Gente, a calça estava 179,90 ou 189,90, eu fiquei chocada. Uma calça jeans comum, parecidíssima com essa. Então, pra vocês terem noção como dá ainda pra fazer pra vender e ganhar um dinheiro, isso porque minha mãe pagou 40 reais nessa calça e nem foi, assim, em São Paulo nada, ela mora em Jundiaí, ela compra nessas lojas mesmo, no centro, e olha a calça, super boa, então dá pra fazer pra vender, tá? Bom, aqui tá o antes da minha calça. Eu vou usar na calça jeans as pérolas de 8 milímetros, tá? Olha, são essas pérolas aqui, como eu já falei no vídeo, elas são inteiras, tá vendo? Elas não têm furo, não são cortadas. Eu coloquei aqui só pra ficar mais fácil. Vamos usar, então, o aplicador de pérolas lá da Fast Patch. Você não vai encontrar em outro lugar, é exclusividade deles, tá? É só eles que têm, eles desenvolveram esse aparelho aqui, então é só eles que têm. E lembrando que as leitoras do Alfinetadas da Moda, usando o cupom de desconto, têm 10% de desconto em qualquer compra, tá bom? Então, vale super a pena. Gente, o aparelho, como eu disse, agora vocês vão ver como ele é leve e outra coisa, né? Vocês vão falar como que você vai pregar pérola numa calça jeans montada. Por isso que ele tem esta parte aqui, esse braço largo, que dá pra gente fazer esse tipo de trabalho. Isto que é bacana, tá certo? Bom, então, eu acho que ele já até... Deixa eu ver aqui. Olha, já tá com a matriz, então, que eu até coloquei no outro vídeo com vocês. Já está com a matriz de 8 milímetros, para pérola de 8 milímetros, tá? Então, até encaixei a pérola aqui, tá vendo? Ela fica encaixadinha, não cai. Nós vamos precisar dos grampos que estão aqui. Aqui. Esse eu nem vou pôr ali, porque, gente, vem... é muito pequenininho. Então, eu vou pegar o meu grampinho e vou colocar neste buraquinho aqui, que esse daqui não precisa mudar, é sempre o mesmo. Tá vendo? Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Pregar a nossa pérola aqui. Gente, tem coisa mais fácil? Eu vou fazer aqui um lado com vocês e o outro lado eu vou fazer... é... eu vou pular, eu vou adiantar o vídeo, só para não ficar muito longo. A disposição das pérolas fica a seu critério, tá? E você vê onde que você vai querer colocar. Então, olha, eu vou vir aqui, vou virar ela e vou começar a aplicar as pérolas, ó. Vou começar desde aqui de cima, tá? Então, eu coloco aqui... deixa eu ver se tá focando, né? Tá focando. Vou apertar esse eixo até a parte de baixo, bem aqui. Freguei a minha pérola. Olha que graça! Ai, meninas, que lindo! Que tudo que vai ficar essa calça! E assim, olha, a pérola fica desse ladinho e do outro ladinho ela fica... olha, ai, tá vendo? Fica super firme, não vai sair. Pode lavar na máquina que não sai, tá? E agora, a gente vai continuar, então, pregando as pérolas. Eu enfio... tá vendo como é prático? Você enfia a pérola, ela fica presa. Se você quiser intercalar com pérolas menores, maiores, fica a seu critério. Não sei. A princípio, eu vou colocar a de 8 milímetros, tá? Depois, eu vou ver se eu intercalo com algumas menorzinhas. Coloco aqui embaixo, já está. Assim, prontinho para uso. Vou vir aqui. Olha como é prático esse braço dele. Eu abaixo o eixo e... Com uma mão, você coloca... Gente! Apaixonada! Vai ficar linda a minha calça. E detalhe, o próximo vídeo de customização... Nós vamos fazer numa camisa jeans. Ai, meu Deus, que tudo! Eu estava doida por uma calça dessa, mas eu não pago nem ferrando 200 pau numa calça jeans. Só porque ela tem pérolas e nem é de marca. São essas lojas de... Ó, coloquei aqui. E ele já entra certinho, viu, pessoal? Coloca a pérola aqui. E aí, você vai colocando. Vocês estão vendo? Que eu estou indo a olho mesmo, né? Tipo, ó, não está nada... Ó, abaixo o eixo. Fala sério. Fala sério. Você tem coisa mais prática do que isso? Não tem, né? Eu vou encher, então. Eu não vou ficar falando para o vídeo não ficar muito longo. Mas, gente, muito leve. Muito fácil de manusear. Vocês estão vendo a... Gente! Você imagina você vai lá... Você vai em São Paulo. Você compra para quem tem lojas, coisa. Você vai lá em São Paulo. Lá no braço. Você compra atacado, calça jeans. E aí, você faz. Você mesma faz esse trabalho de colocar as pérolas aqui. Olha, eu não sei quanto que você vai pagar numa calça jeans lá no braço. Mas, atacado, eu tenho certeza que vai ser barato. E dá para você ganhar uma grana aí quem tem loja, tá? Mesmo se você tem loja pequena, aí vale a pena porque... Gente, fala sério. Vale a pena porque vocês vão vender horror. Está super em alta. E não é só em calça jeans, né? É em tudo. Essas pérolas estão usando bastante. Essas pérolas estão usando bastante. Então, vale super a pena você comprar o aparelhinho. E ainda você tem 10% de desconto. Bom, vou parar de falar aqui. Vou pregando todas as pérolas aqui com vocês. Olha como... Vai aonde eu quero esse braço. O braço é longo, tá vendo? Olha, vai aonde eu quero. Abaixa o eixo. Nem eu. Eu não tinha usado ainda nesse... Em calça jeans, nada assim. Então, nem eu tinha noção de quanto fácil era. Estou impressionada. Realmente, para fazer em sapato, é perfeito esse braço prolongado aqui que eles têm. Ó, sem vai enfiando aqui, que ela entra tranquilo, ó. Se você não quiser fazer nas duas pernas, você achar muito, aí você fica a seu critério, tá? Ou fazer mais espalhado também. Ó, eu tô indo a olho e eu estou adorando o resultado. E é bacana. Porque as pérolas são inteiras, tá vendo? Então, e elas não têm furo, nada. E olha, como ela é bem certinha do outro lado, não vai machucar na hora de você vestir. Então, é ideal para fazer esse tipo de trabalho, tá? Amando já a minha calça nova. Olha como vai ficando. Tá vendo que gracinha que tá ficando? Depois, se você achar que ficou pouca e quiser ir colocando mais, aí você pode. Eu tô achando que no meio eu vou pôr menorzinha. Vamos ver no final como que vai ficar, né? Por enquanto, já tô amando. Fica super delicado, né? Um trabalho super delicado. Muito bacana mesmo. Amando o resultado. E vocês estão vendo que eu vou colocando aqui os ganchinhos, ó. Coloca a pérola e manda a brasa aí. Aonde você quiser, você vai colocando as suas pérolas. Se você quiser fazer mais, você faz. Se você quiser fazer menos, você faz. Aí fica a seu critério. Olha, meninas. Eu vou tirando pra ver como que tá ficando e ver a disposição das pérolas, tá? Por isso que eu vou tirando toda hora. É a primeira vez que eu também estou fazendo uma customização aqui. Eu só testei com vocês. E customização mesmo é agora que eu estou fazendo. E realmente, esse braço deles aqui, você vai conseguir colocar em praticamente tudo, tá vendo? Porque calça jeans, se fosse outro tipo de aparelho, não teria como, tá? Você colocar, ela não iria entrar com essa facilidade, porque tem esse problema do braço prolongado aqui. E outra coisa, né? Essa daqui é meio que manual o negócio, né? Gente, falar o quê desse aparelho? Sabe? Eu vou fazer aqui no canal. O que vocês acham? Top, tops, assim, de itens que realmente, realmente mesmo vale a pena e funcionam de corte e costura. Com certeza, esse daqui vai ser o primeiro da lista, porque não tenho nem o que falar desse aparelho aqui. Olha isso, como que já tá ficando, ó. Se você quiser, agora eu posso até virar e começar a colocar por baixo, assim, olha. Pela barra, já foi mais da metade, tá vendo? Eu não tô colocando muita coisa. E rende, porque assim, geralmente quando você vai comprar, você vai comprar 500 pérolas, tá? Gente, 500 pérolas é pérola que não acaba mais, hein? Ó, tá vendo? Dá pra você ir pro outro lado. Desse pacotinho aqui que eu tô usando nem é de 500, é de 50 pérolas e vai dar e vai sobrar pra gente fazer essa customização aqui, tá? Então, pra vocês terem noção. Tudo depende aí do tamanho também que você vai usar de pérola, né? Olha, ó. E aí Tchau. Eu não vou pôr até aqui embaixo, porque geralmente as minhas calçadinhas, elas são muito compridas pra mim. Então, eu tenho que dobrar. Então, olha, provavelmente eu vou ter que dar umas duas dobras assim, então, eu vou até colocar só mais uma aqui. O que vocês acham de a gente intercalar? Vamos ver. Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pérolas foi. E olha que graça que já tá. Tô pensando em colocar... O que vocês acham, hein? Umas amarelinhas assim? Gente, aqui tem 500 pérolas, dá? Ó. É, eu acho que eu vou colocar umas amarelinhas. Essas daqui são de 6 milímetros, tá? Então, primeiro eu vou colocar ali na minha outra perna, essas de 8. E depois eu troco a matriz aqui com vocês pra colocar essa daqui menorzinha, ok? Quase que cai tudo que tá aberto, né? E a pessoa não reparou. Então, eu só vou colocar ali pro vídeo não ficar muito longo. E aí, eu volto pra gente dar continuidade. Então, agora que eu já coloquei todas as pérolas de 8, eu tenho que trocar a minha matriz, né? Porque eu vou colocar as pérolas de 6 agora. Então, eu seguro aqui, olha, e viro. Gente, tem coisa mais simples na vida? Não, né? Só tô guardando aqui pra não misturar tudo. Ó, aí eu vou empurrar pra baixo. Vou colocar aqui essa rolinha preta. Eu, como eu disse no outro vídeo, eu vou com a mão mesmo. Eu nem uso a chavinha que eles enviaram, tá? Não tem necessidade. Ó, pronto. Já troquei. Bora colocar as pérolas agora de 6 milímetros. Mesmo processo. A gente vai colocando os grampos embaixo. Os grampos não mudam. O grampo é o mesmo pra todos os tamanhos de pérola. E aí, a gente encaixa a pérola aqui, olha, de 6. E agora, ó, tá vendo? Eu coloquei dos dois lados. E agora, eu vou intercalar aqui no meio. Vou vendo a olho mesmo onde eu quero, tá? Só pra ir colocando. Mesmo processo, ó. Encaixou aqui. Baixou o eixo. Prendeu. Olha que graça! Gente, paga um pau pra minha calça. E fala se não tá ficando linda. Hein? Duzentos reais, o quê? Vocês tão brincando que eu pago, né? E já tô na moda, ó. Bora, então, agora colocar as pérolas de 6 milímetros, tá? Ó, eu vou colocando aqui. E encaixando aqui onde eu quero as minhas pérolas, ó. Tá? Gente, tem segredo? Não, né? Não tenho nem que ficar falando aqui. Só tô falando pro vídeo ficar bem comprido mesmo. Porque não tem nem o que falar, né, ó. Não tem segredo, ó. Só você intercalando aí. Se você também quiser colocar de outra cor. Eles têm outras cores. Tá? Então, bora aí terminar nosso trabalho aí de customização. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando o outro lado, ó. Não machuca, podem ficar despreocupadas. Se você for comprar essas calças com pérolas, é este processo que eles usam, tá? Ó. Eles usam com esses ganchinhos mesmo. Então, é o mesmo processo. E é só ir intercalando, então, tá, pessoal? Vou continuar aqui. Sem ficar falando muito, assim eu consigo adiantar o vídeo pra vocês. Porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.